Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso agradecimento pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Muita paz em sua casa, em seu lar, para você e seus familiares. Temos sempre falado sobre as lições de Chico Xavier, algumas lições hilárias, engraçadas, mas todas elas muito sábias. E assim pensando, nós escrevemos e organizamos este livro que está sendo lançado hoje. Está sendo lançado agora. Hilárias e sábias lições de Chico Xavier, pela editora LEP de Uberaba, Livraria Espírita, edições Pedro e Paulo. Aqui nós colocamos lições pitorescas, casos engraçados, contados por Chico Xavier, casos passados entre ele e os Espíritos, e entre ele e nós, os Espíritas, casos muito alegres, porque Chico Xavier era um Espírito alegre, como nós tivemos oportunidade de escrever aqui na apresentação do livro. Chico era um Espírito extremamente alegre, que gostava de sorrir, e não raro sorrir de si mesmo, e não dos outros. Muitas das histórias que nos contava, e há tantos de seus biógrafos, são espirituosas, fazendo sorrir, mas ao mesmo tempo pensar. E nós coletamos neste livro, que tem 316 páginas, nós coletamos aqui 165 casos, contados por Chico Xavier. Como, por exemplo, aqui, no capítulo 1º, A Pinguela. Nós é que sempre demos aqui o título aos casos, mas os casos são de Chico Xavier, textualmente, nas palavras de Chico Xavier. E ele contou uma lenda hindu, em que dois irmãos desejavam conquistar a pureza, seguir a trilha dos Mahatmas. Mahatma significa grande alma. Mahatma Gandhi é um título, hindu de deferência, significa grande alma. Combinaram que, depois de 20 anos, deveriam encontrar-se naquele mesmo local, cada qual seguiu o seu caminho. Um se isolou do mundo, mergulhando na meditação e na prece. O outro voltou para casa, lutando com as dificuldades naturais da família. O tempo correu, 20 anos haviam se passado, quando os dois irmãos, fiéis à palavra empenhada, reuniram-se no mesmo lugar. Eles haviam feito um pacto entre os dois, para ver o que alcançava, seria capaz de alcançar maior grau de pureza. O primeiro, o que se havia isolado na meditação e na prece, não reconheceu o segundo, tal estado deplorável de imundície em que se encontrava. Estava sujo, rasgado, seguido por um grande secto de necessitados. Depois de se identificarem, foram à presença de um anjo do Senhor, que sanaria as dúvidas quanto ao aproveitamento de ambos nas lutas da vida. A escolha recaiu sobre o segundo, sobre aquele que estava maltrapilho, seguido por mendigos, necessitados de toda sorte. A escolha recaiu sobre o segundo, o que havia voltado para o convívio familiar, expondo-se às tentações. Mas anjo bom, disse o primeiro, esse o primeiro, aquele que havia escolhido o caminho da meditação, da prece, do isolamento, ele reclamou. Mas anjo bom, eu alcancei a pureza máxima, ao passo que o meu irmão traz o joelho ralado pelas sucessivas quedas. Eu consegui atravessar o Ganges sem sequer tocar os pés na água. Ele falou, eu atingi tal grau de pureza que eu consegui passar o Ganges, é o rio, né, sagrado, lá na Índia. Eu atravessei o Ganges sem molhar os pés. O espírito iluminado, depois de ouvi-lo, falou melancolicamente. Ah, meu irmão, para atravessar o Ganges sem molhar os pés, bastaria que você construísse uma pinguela. Então vejamos como a lição é engraçada, né, entre os dois irmãos. Ah, eu consegui atravessar o Ganges sem molhar os pés, tal grau de leveza espiritual que alcancei. E o outro estava lá, rasgado, sujo, tinha ido alimentar os famintos, socorrer os feridentos. O outro havia ido à luta, né, à luta cotidiana. O outro se isolara num monte e lá permaneceram durante 20 anos sem contato com ninguém. Mas ele teve uma surpresa, porque o anjo disse a ele, Para atravessar o Ganges, bastaria você construir uma pinguela. Não era preciso que você se entregasse a tanta meditação e a tanta prece. Resultado, o outro, que havia escolhido o convívio familiar, o convívio com o próximo, expondo-se as dificuldades, estava todo ferido, todo coberto de sujeira. Ele alcançara maior grau de pureza. Não é nos isolando da luta, fugindo à luta, que nós iremos nos elevar, não é? Nós sempre gostamos de citar aqui uma frase do doutor Inácio Ferreira. Até citamos ontem, lá no Bittencourt Sampaio, em nossa palestra, quando ele fala que as asas dos anjos, elas não crescem no céu. As asas dos anjos crescem no inferno. Ou seja, os anjos se fazem anjos lutando muito, pelejando muito. Aqui no capítulo 2 do livro, temos aqui data estranha. Vejamos o que o Chico nos conta aqui. Na reunião de sábado à tarde, à sombra do abacateiro, alguém, quando convidado a falar sobre o tema de o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrou naquele dia 11 de abril de 1981, vejamos quanto tempo faz, não é? Que Chico, no último dia 2, havia completado 71 anos de idade. Alguém lembrou? Chico havia completado 71 anos de idade, estava ali na reunião do abacateiro, e alguém mencionou o aniversário de Chico. Quando foi a sua vez de participar dos comentários? Encerrando a reunião, o que quase sempre acontecia, depois de discorrer sobre o tema, o suicídio e a loucura, inserido no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Chico, agradecendo pela lembrança de sua data natalícia, arrematou sorrindo, não é? Aí o Chico falou sobre o tema, o suicídio e a loucura, mas aí depois ele disse assim, o nosso aniversário não tem importância nenhuma, esta data já ficou estranha. Ele estava fazendo 71 anos, né? Então ele disse, essa data já ficou estranha, Eu estou com mais de 70 e essa data não tem importância nenhuma. Então Chico não perdia oportunidade, vamos dizer, entre aspas, de ser engraçado, de ser alegre. Ele não perdia oportunidade de nos fazer sorrir. A alegria é muito importante. É claro que nós não podemos transformar uma palestra numa piada. Nós não podemos transformar a palestra numa casa espírita, numa piada ou num espetáculo circense, de forma alguma. Mas, sempre que possível, nós também precisamos ser comunicadores de notícias felizes, de notícias alegres, otimistas, nos referindo a algum caso que realmente possa descontrair. Repetindo, palestra em centro espírita não é espetáculo circense, e nem, tampouco, teatro. Chico Xavier não perdia oportunidade. Aqui, ter dois olhos. Uma conversa dele com o Emanuel. Uma conversa que ele teve com o Emanuel. Respondendo a um repórter. Chico falou assim, Eu peço licença para dizer ao senhor que, certa feita, quando eu estava lutando para debelar um processo hemorrágico no olho doente, eu deixei de trabalhar dois dias. Então disse o nosso Emanuel, que dirige as nossas atividades espirituais. Emanuel não dava moleza, não é? Mas por que você não está trabalhando? Emanuel perguntou a Chico, não é? Eu disse, o senhor não vê que estou com o meu olho doente? Deve ter sido engraçado essa conversa entre os dois, não é? Ele disse assim, o que é que o outro está fazendo? Ter dois olhos é luxo. Então, Emanuel falou para o Chico, Você está com o olho doente, mas e o outro? Como é que está o outro? Amor, estava bom, então trabalha com o que está bom, né? Olha aqui, ter dois olhos é luxo. Aí Chico arrematou, olha. Olha que frase, que frase maravilhosa. De modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Vejamos que mensagem para nós, né? E às vezes deixamos de trabalhar ou deixamos de ser úteis por pouca coisa, às vezes, né? Uma dor na perna, não é? Às vezes uma leve labirintite, às vezes por uma gastrite, não é? Emanuel falou com ele, olha, ter dois olhos, Chico, é luxo. O que você está fazendo com o outro? Um outro caso muito engraçado aqui. A burocracia do beijo. É o título. A burocracia do beijo. Olha, este livro é extraordinário. Para cultos do Evangelho no lar. Para a gente sempre ler e reler. E para aqueles que querem contar histórias engraçadas na evangelização da criança. Para os jovens na mocidade. Aqui ele diz assim, a burocracia do beijo. Aconteceu um dia, na fila dos que se despediam dele, ao final de uma reunião pública. Aquela fila, no final da reunião, as pessoas passavam, cumprimentando, abraçando. E beijando, às vezes beijava a mão. O Chico retribuía, beijava a mão. Aí o Chico contou assim, uma moça falou comigo assim, uma moça que estava na fila. É muita burocracia por um beijo. Ela devia estar irritada, né? Ou às vezes queria até mais coisas, né? Ela ganhou um beijo. Mas ela disse assim, ela teve que esperar certamente muito tempo, né? Quando chegou, ela falou assim, é muita burocracia por um beijo. Eu falei, a senhora esperou aqui porque a senhora quis. Eu não lhe pedi. E arrematou. Ela também levou essa. O Chico disse a ela, porque o Chico às vezes era incisivo. Olha, a mulher falou, é muita burocracia por um beijo. Aí o Chico disse, não, mas a senhora esperou porque quis. Eu não pedi, não chamei a senhora aqui. Aí ele arrematou contando o caso. Ela também levou essa. Quer dizer, ela me deu, mas levou também. Era o lado humano. Era o lado humano, mas profundamente espirituoso de Chico Xavier, não é? Um outro caso aqui, a resposta de Emmanuel. É um outro caso muito interessante. Chico conta. Há algum tempo atrás, eu estava muito doente, achando que fosse desencarnar, por de fato estava passando muito mal. Quase não tinha ânimo para continuar trabalhando. Emmanuel então apareceu e começamos a conversar. Ele disse que eu deveria voltar ao trabalho. E Chico estava muito doente. Aí o Chico disse assim, o senhor não está vendo que eu não estou passando bem? O coração está perdendo o ritmo. O Chico falou, não é? Aí Emmanuel disse assim, mas ainda não perdeu. Ele me respondeu, é melhor você desencarnar trabalhando. Emmanuel falou com ele, o coração está quase perdendo o ritmo, mas ainda não perdeu. É melhor você desencarnar trabalhando. Mas o médico disse que eu posso desencarnar a qualquer hora. Todos haverão de desencarnar a qualquer hora. Volte ao trabalho, falou Emmanuel. A qualquer hora, qualquer um pode desencarnar, não é? Então eu perguntei a Emmanuel, se eu desencarnar, o senhor me espera? Ele disse, eu não posso prometer, porque tenho muitas ocupações. Mas se acontecer de você desencarnar, procure o centro, porque lá tem muitos espíritos de plantão. Então é uma boa recomendação para nós outros, né? Às vezes a gente desencarna esperando ser recebido pelos espíritos, benfeitores, ou às vezes até por um familiar. Mas se a gente desencarnar e não avistar ninguém assim, vamos pelo menos saber o endereço do centro espírita de cor. Porque quem desencarnar vai para o centro, procura o centro espírita, como disse Emmanuel assim. Lá tem muitos espíritos de plantão. Então vejamos como esses casos são edificantes, ensinam. São ensinamentos profundos, alegres, sintetizados, mas extraordinários. Um outro aqui, um outro aqui, que disse o Chico aqui. Recordemo-nos da prece padrão para todos os tempos, que é o Pai Nosso, quando Jesus nos diz, o pão nosso de cada dia. Por que acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapatos. Onde é que irão arrumar 70 pés? Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber do que por falta de comida. E conclui, esta é a opinião dos espíritos. Perdoe-me se eu falei mal. Mas se eu falei mal, falei foi de mim. Como se dissesse assim, olha, não estou falando mal de ninguém. Se eu falei mal, estou falando de mim mesmo. Mas, de fato, morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber do que por falta de comida. Se nós formos olhar as pessoas que morrem devido à obesidade, à pressão arterial muito elevada, a questão da diabetes, complicações diversas no campo da saúde, às vezes pela alimentação não adequada. Alimentação exagerada, excesso de alimentação, excesso de açúcar, excesso de álcool, enfim, excesso de tudo, não é? Comida, em exagero, também mata. Mata como mata a fome, não é? Uma outra lição, aqui no capítulo 7. Eu não vou ter o trabalho. Chico disse assim, Talvez que 60% a 80% de nossas doenças ou dos donos das doenças foram adquiridas através dos choques da intolerância, das ofensas, da falta de perdão. Perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Matematicamente, 490 vezes. Aí Chico conclui, Lá pela centésima vez que estivermos perdoando, falaremos, Você já está perdoado para sempre. Eu não vou ter o trabalho de perdoá-lo, mas você já está perdoado, lá pela centésima vez, como disse Chico, né? Jesus recomenda, Perdão, setenta vezes sete. Matematicamente, 490 vezes. Lá pela centésima vez, a gente desiste. Não, eu não vou ter o trabalho de perdoar você, mas não. Você já está perdoado. Esteja perdoado para sempre. Porque existem pessoas que realmente carecem de compreensão e de perdão quase todos os dias, quase a todo momento. São pessoas que agem de uma maneira completamente estranha, desequilibrada. Pessoas que falam alto, nos ofendem, nos agridem às vezes até com um gesto. É como nós costumamos dizer. Existem pessoas tão infelizes, que são tão infelizes até em pronunciar certas palavras, ou até em certos gestos. São gestos bruscos, são gestos grosseiros, que nos agridem e que nos ofendem profundamente. Então, são estas lições que nós temos aqui, neste livro que estamos apresentando hoje, hilárias e sábias lições de Chico Xavier, pela editora LEP. O livro está sendo lançado agora, está sendo lançado hoje, e seria um excelente presente, não é? de Natal para muita gente, porque nós teríamos oportunidade de aprender muito com as lições de Chico Xavier. Por exemplo, aqui, nesta lição, perdão e humilhação. Não podemos chegar à porta dos nossos inimigos e pedir perdão. Não é assim, porque estaremos humilhando a pessoa, colocando-nos na posição de bons. Devemos começar orando, para que Deus nos dê humildade e paciência, e aquela criatura nos veja por um ângulo diferente. Então, olha o que eu disse o Chico, não é chegar à porta do inimigo e pedir perdão, porque isso também pode ser humilhação à pessoa. E a pome, perdoa. Pode estar humilhando a pessoa, colocando-nos na posição de bons. Vejamos a sutileza aí dos ensinamentos. Devemos começar orando, para que Deus nos dê humildade e paciência, e aquela criatura nos veja por um ângulo diferente. Muita paz, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Olá! Uma vez mais, aqui estamos, com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e sua família. Muito obrigado pelo prestígio ao nosso programa, e a toda a programação da TV Mundo Maior. Sempre procuramos abordar uma lição da vida de Chico Xavier, os seus exemplos, as lições que nos foram transmitidas por ele, ouvindo Emmanuel, o outro benfeitor espiritual, ou lições de sua própria vivência espiritual, de sua própria vivência mediúnica. Estamos lançando recentemente uma obra que consideramos muito importante, Hilárias e Sábias Lições, de Chico Xavier, pela editora LEP, de Uberaba. Livraria Espírita, edições, Pedro e Paulo. São lições muito importantes, casos pitorescos, ensinamentos muito importantes para nós, são lições hilárias, engraçadas, que nos fazem sorrir e nos fazem pensar. Nós temos aqui, por exemplo, para darmos uma ideia aos nossos irmãos do conteúdo da obra, são 165 capítulos. É um livro, é um livro até relativamente volumoso, 316 páginas e 165 lições. No capítulo 58, Os Presentes de Chico. Certa vez um repórter perguntou a ele se ele se considerava privilegiado pela sua condição mediúnica, por estar sempre em contato com o mundo espiritual, com os benfeitores espirituais. Ele respondeu, Deus tem-me concedido presentes, que se à primeira vista parecem ter sido pesados, na verdade, não o foram. Aos 10 anos de idade, tive um enorme tumor no calcanhar, que me impediu de caminhar por muito tempo. Aos 20, sofri a chamada doença de sanguido, que muitas pessoas na época atribuíram ao exercício da mediunidade. Aos 30, fui considerado tuberculoso pelo médico de Pedro Leopoldo. Aos 40, em consequência de uma grave retenção urinária, surgiram diversos tumores que se espalharam por todo o meu corpo. Aos 50, veio a angina péctoris. Aos 60, o infarte. Aos 70, o problema da locomoção complicou-se com uma pneumonia e uma superangina. Mesmo assim, eu não tenho o direito de dizer que os presentes que Deus tem me enviado são pesados. Eles foram e são leves em favor de minhas necessidades de reajuste. Então, vejamos aqui a sabedoria de Chico. Chico sumariano rapidamente, os problemas de saúde que o acometeram ao longo de sua existência, claro, sem falar dos problemas de ordem espiritual, de ordem emocional, sem falar das perseguições, das críticas, das maledicências e das lutas que ele enfrentava quase todos os dias para perseverar no trabalho mediúnico no qual ele perseverou até a desencarnação. Durante 75 anos ele perseverou numa vida de quase 93 janeiros. São lições muito importantes para nós. Certa vez ele nos contou um caso de Santa Teresa d'Ávila, porque Chico tinha um grande conhecimento a respeito da vida dos filósofos, dos pensadores, dos cientistas, dos santos da igreja, enfim, dos considerados grandes vultos da humanidade. E certa vez ele nos falou a respeito de um caso muito engraçado de Santa Teresa d'Ávila. contou-nos Chico que devendo ir à casa de um homem muito rico que lhe doara certa quantia para a construção de um convento debaixo de forte tempestade, Teresa ao atravessar uma frágil pinguela caíra no ribeirão que transbordara. Ela seguia sozinha, chovia muito e ela foi atravessar uma pinguela e caiu no ribeirão. Uma tempestade muito forte, o ribeirão havia transbordado. Tendo conseguido firmar-se com uma das mãos numa das cordas da pinguela, ela se debatia contra a violência das águas, orando a Jesus para que a salvasse. Depois de longos minutos, quando estava quase a afogar-se, Teresa viu Jesus que, estendendo-lhe as mãos, disse-lhe, você está vendo, minha filha, como eu trato os meus amigos? Ao que Teresa d'Ávila, recuperando a calma, respondeu, é por isso, Senhor, que os tendes tão poucos. Jesus esperou que Teresa estivesse quase afogando, quase sendo arrebatada pela fúria das águas. Somente aí, no derradeiro momento, Jesus apareceu. E Chico, com a sua verve, com o seu bom humor, ele contando essa história e sorrindo, Jesus apareceu finalmente e estendeu a mão a Tereza, que estava quase se afogando, porque ela se debateu durante longos minutos ali, contra aquelas águas, no ribeirão que havia transbordado, e Jesus disse a ela, você está vendo, minha filha, como eu trato os meus amigos? Ao que Tereza Dávila, recuperando a calma, respondeu, é por isso, Senhor, que os tendes tão poucos. Porque chega sempre na hora H, não é? Eu me lembro de um outro caso também, acontecido com um santo da igreja católica, um santo muito conhecido, considerado um dos pais da igreja, Santo Antão. Santo Antão, ele viveu cerca de cem anos, ou um pouco mais, era um padre do deserto, era um homem muito virtuoso, Santo Antão, e ele lutava muito contra o assédio dos espíritos, lutava sempre contra o assédio dos espíritos, dizem que para fugir à tentação, ele chegava até dormir com os cadáveres no cemitério, e certa vez ele viu Jesus, ele viu Jesus e ele perguntou a Jesus, Senhor, mas por que o Senhor me deixa assim debaixo de tantas e tantas tentações, aí Jesus respondeu a ele, ah, é porque eu gosto de ver você lutando, dizem que Jesus respondeu a ele, é que eu gosto de ver você lutando, é, porque Santo Antão foi um herói do evangelho, né, lutando sempre contra a tentação e triunfando, e Chico nos conta aqui, no capítulo 60, uma história muito interessante, o menino paraplégico e cego, porque a vida de Chico foi uma vida intensa, uma vida repleta, a vida de Chico Xavier daria para que nós escrevêssemos diversos livros, diversos volumes, Chico Xavier não é, vamos dizer, biografado apenas por uma pessoa, muita e muita coisa, muita e muita lição, infelizmente se perdeu, não é? Um casal muito pobre tinha um filho de nome Rafael, de uns oito ou nove anos de idade. Paraplégico, o menino vivia em cima de uma cama desde que nascera. Tinha o Chico o hábito de visitá-lo no próprio quarto, confortando o infeliz garoto, o qual, em sua triste provação, também ficara cego. Além de paraplégico, cego, o Rafael. Numa das últimas visitas a Rafael, que se revelava extremamente debilitado, o menino lhe disse, o menino estava prestes a desencarnar, tio Chico, o senhor tem me visitado sempre, sem que eu possa retribuir as suas visitas, mas quando as estrelas brilharem outra vez para mim, reticências, o diálogo dos dois foi interrompido e Rafael não pôde dizer nada, cego, né? Tio Chico, quando as estrelas brilharem de novo para mim, os dias correram. Um dia, o Chico estava em casa à noite, trabalhando, quando viu entrar o belo espírito de um rapaz que sem se apresentar foi logo dizendo radiante de felicidade, as estrelas brilharam outra vez para mim e aqui estou cumprindo a minha promessa. Ao ouvir aquelas palavras, imediatamente o Chico se lembrou do menino exclamando, meu Deus, é o Rafael. A visão se desfez rapidamente. No outro dia, bem cedo, a notícia chegou à sua casa. Rafael, sob o céu estrelado, desencarnara de madrugada. Então, vejamos, o espírito do garoto foi cumprir a promessa, retribuindo as muitas visitas que Chico lhe havia feito. Ele desencarnou de madrugada e ele havia prometido a Chico quando as estrelas brilharem outra vez para mim e ele se apresentou a Chico em sua casa dizendo as estrelas brilharam outra vez para mim. Quer dizer, ele recuperar a visão, não é? Recuperar os movimentos, porque Rafael era paraplégico e cego. São histórias contadas a nós todos por Chico Xavier. Lições maravilhosas de sua mediunidade e de outros e de seus encontros com os espíritos. Aqui está intitulado um caso entre centenas de outros casos. Este caso foi testemunhado diretamente por nós quando nós estávamos fazendo uma palestra na Casa do Caminho lá em Ibiúna, instituição fundada pelo doutor Rezende. Doutor Rezende que era sobrinho de Eurípides Barçanufo, por ele e pela esposa dona Darcy. Estando recentemente na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, participando de uma reunião no domingo pela manhã na Casa do Caminho, instituição dirigida pelo nosso confrade doutor Rezende, já desencarnado, conhecemos uma senhora de hábitos muito simples, mas de grande elevação espiritual que nos procurara na esperança de obter conosco uma comunicação mediúnica da bisneta desencarnada. ao nos avistar com os olhos molhados de planto, ela juntou as mãos humildes e trêmulas, erguendo-as ao céu e dando graças por estar diante de alguém procedente da cidade de Uberaba, onde reside Chico Xavier. Residia, né, Chico Xavier. em como ouvido silêncio ouvimos-la então dizer, olha o que ela nos contou, uma senhora muito simples, humilde, pobre, fomos encontrá-la lá em Biúna, no interior do estado de São Paulo. Ela nos disse assim, meu filho, Chico uma vez me mandou um livro. Chico tinha o hábito de enviar impressos e livros pelos correios e ela disse assim, eu não sabia ler, eu era analfabeta, não sabia ler, mas aprendi para ler o livro com que ele me presenteara e para escrever a ele uma carta de agradecimento. Então vejamos, ela estivera com Chico em Uberaba rapidamente e o Chico havia anotado o endereço dela, prometendo a ela enviar um livro e ele cumpria sempre as suas promessas e colocou nos correios um livro com a dedicatória, autografado, um livro, enviou o livro para ela e ela disse quando recebeu o livro ela não sabia ler, mas quando ela recebeu o livro ela disse que foi aprender a ler para poder ler o livro que ela recebera de presente de Chico Xavier e escrever a ele uma pequena carta de agradecimento. Quantos benefícios, né? Quantos benefícios espalhados diretamente, indiretamente, quantos benefícios Chico teve oportunidade de fazer, não é? O verdadeiro espiritismo. Nós estamos abrindo aqui o livro aleatoriamente em suas trezentas e tantas páginas, não é? Aqui no capítulo oitenta e cinco, o verdadeiro espiritismo. Chico certa vez disse assim, eu creio que isto deva ser fruto da educação dos sertanejos, acreditarem que pagando bem irão conseguir curas espirituais. O verdadeiro espiritismo não pode cobrar nem mesmo os remédios que receita aos doentes. Também sou contra essa história de meter o canivete no corpo dos outros sem ser médico. O médico estudou bastante anatomia, patologia e por isso está habilitado a fazer uma cirurgia. Por que eu, sendo médium, vou agora pegar uma faca e abrir o corpo de um cristão sem ser considerado criminoso? E nesse ponto o Chico sorriu muito? Porque infelizmente nos deparamos com muitas pessoas irresponsáveis, pessoas que se dizem médiums, se auto intitulam médiums de cura e vão cortando. Vão cortando as pessoas com facas, canivetes, bisturis. Nós não estamos aqui nos referindo aos médiums autênticos, como por exemplo, José Arigó, o nosso Zé Arigó de Congonhas do Campo, que tinha uma mediunidade autêntica e que chegou a ser estudado inclusive por cientistas de outros países. Chico se referia a José Arigó sempre com muito carinho, sempre com muito respeito. Mas existem por aí afora muitos que se auto intitulam médiums de cura e que vão cortando, enfiando agulhas, facas no corpo dos outros. Chico disse assim, eu já fui operado cinco vezes e vários médiums me ofereceram seus serviços. O Espírito de Emmanuel me disse, você deveria ter vergonha até de pensar em receber esse tipo de cura, porque todos os outros doentes vertem sangue, usam éter, tomam determinados remédios para melhorar. Como você pretende curar-se numa cadeira de balanço? Então vejamos que Emmanuel falava a Chico com sabedoria e às vezes com certa energia dizendo que Chico por ser médium ele não deveria pensar que era privilegiado. José Arigó mesmo ele algumas vezes disse a Chico que se ele quisesse o doutor Fritz por intermédio dele o operaria daquele olho doente. Mas Chico agradecia respeitosamente mas nunca se submeteu a uma cirurgia de ordem mediúnica assim com os médiuns se valendo de instrumentos cortantes. A cirurgia espiritual a verdadeira cirurgia espiritual dispensa instrumentos cortantes. por isso ela tem o nome de cirurgia espiritual. Às vezes o instrumento cortante ele pode ser utilizado para provocar ou promover alguma sugestão. Mas a cirurgia espiritual ela é realizada espiritualmente. Mais adiante o capítulo 89 Nas viagens a São Paulo Chico ia muito a São Paulo teve uma época que ele ia a São Paulo quase de 15 em 15 dias ou pelo menos de 3 em 3 semanas ele ia se submeter a um tratamento com um médico a um tratamento de acupuntura com um médico bem conhecido na cidade de São Paulo. As reflexões que efetuamos nos vem a propósito de um caso simples que há muito tempo nos foi contado pelo senhor Wicker Batista dileto e inesquecível companheiro e cooperador de Chico Xavier. Ele era presidente do grupo espírita da prece. Baccelli disse o saudoso confrante o Chico é uma pessoa tão boa que nas viagens que realiza praticamente de 15 a 15 dias a São Paulo onde se submete a um tratamento de acupuntura ele pede que sejam preparados vários lanches pão com carne e algum molho que vai distribuindo com os andarilhos que encontra a margem da rodovia quando ele avista um deles solicita que o motorista pare o carro baixa o vidro da janela e chama venha cá meu filho você aceita um lanche troca duas ou três palavras com andarilho abençoa em nome de Deus e segue adiante vejamos que Chico realmente não perdia tempo que Jesus nos abençoe muita paz e até o nosso próximo encontro se Deus quiser Olá uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior e como sempre o nosso carinho o nosso abraço a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa que você tenha muita paz em sua casa junto a sua família antecipadamente desejamos a você e a toda a sua família um Natal de muita luz de muita alegria de muita força espiritual e um ano novo o ano de 2023 repleto de esperanças e realizações é o nosso desejo sincero e como estamos às vésperas do Natal vamos oferecer a você a vocês mais uma vez alguns casos muito interessantes de Chico Xavier eu me recordo dos natais de Chico Xavier Chico Xavier ele fazia a questão de comemorar de comemorar o Natal de comemorar a data que simboliza o nascimento de Jesus porque Chico sempre demonstrava um grande amor a Jesus Cristo uma veneração um respeito um amor a Jesus que a palavra não não define Jesus estava na vida de Chico Xavier como o sol está aqui na vida do planeta terra e a comemoração de Natal de Chico era muito interessante era praticamente o mês todo havia uma grande distribuição quando ele estava na comunhão estamos falando de Uberaba não é quando ele estava na comunhão espírita cristã estávamos também lá chegamos a ser o secretário lá da comunhão espírita cristã e depois quando ele foi para o grupo espírita da prece havia uma grande distribuição de cestas básicas centenas e centenas de cestas básicas cestas básicas brinquedos para as crianças roupinhas enxovais para recém nascidos frutas as mais variadas sempre o pessoal de de São Paulo um grupo de São Paulo um grupo de senhoras tendo tendo à frente a nossa irmã dona Yolanda César isso nos últimos tempos porque nos primeiros tempos de Chico Xavier em Uberaba ele veio para Uberaba em 1959 outras pessoas organizavam essa distribuição e Chico ficava muito alegre aliás eram três grandes distribuições durante o ano três grandes em abril era o chamado festival do livro espírita em abril em agosto era o festival do doutor Bezerra de Menezes em homenagem ao doutor Bezerra de Menezes que nasceu no mês de agosto e em dezembro era o festival do Natal em homenagem ao Cristo em homenagem em homenagem a Jesus mas a comemoração natalina de Chico Xavier não ficava nessa nessa grande distribuição para aproximadamente 20 mil pessoas era muita gente de toda a periferia da cidade de Uberaba e segundo nós podíamos constatar até muitas pessoas residentes na zona rural moravam aqui nas imediações de Uberaba essas pessoas vinham essas pessoas vinham receber era uma farta cesta básica elas chegavam essas cestas chegavam em grandes carretas que vinham de São Paulo muitas pessoas cooperavam colaboravam muitas famílias de São Paulo espíritas e não espíritas porque o trabalho de Chico era um trabalho admirado e respeitado por muita gente não apenas por espíritas mas também por não espíritas na véspera de Natal no dia 24 de dezembro Chico não passava o Natal ali em casa e com a ceia não não havia isto na véspera de Natal na noite na noite do dia 24 e na madrugada do dia 25 Chico Xavier ele fazia uma peregrinação em Uberaba ele comemorava o Natal através de uma peregrinação ele saia da casa dele e com alguns amigos convidados não muita gente pouca gente umas 20 30 pessoas que o acompanhavam ele saia da casa dele no dia 24 8 horas da noite e com automóvel com carro ele visitava diversas casas na periferia da cidade de Uberaba principalmente casas de pessoas adoentadas pessoas idosas senhoras idosas e pessoas acamadas adoentadas ele ele visitava e entrava na casa nas casas em casa por casa o carro ia parando ele descia às vezes já com alguma dificuldade para caminhar ele descia entrava na casa conversava um pouco com os moradores enquanto isso as lembranças de Natal iam sendo deixadas na cozinha normalmente era cesta básica era panetone era brinquedos para as crianças pães roupas olha era uma maravilha era era uma maravilha eram natais inesquecíveis na companhia de Chico Xavier ele visitava aproximadamente umas 12 casas 12 13 casas na periferia eu sei que quando a peregrinação de Natal terminava terminava na madrugada do dia 25 era mais ou menos 3 4 horas da manhã nós tivemos oportunidade de acompanhar essa peregrinação de Natal algumas vezes em companhia da Márcia a gente ia de carro e descia o Chico conversava brincava com as crianças fazia uma prece em algumas casas fazia uma prece confortava consolava os moradores mas ainda não ficava só nisso quase todos os anos todos os anos comemorando o Natal ele também visitava os rancenianos ele visitava os rancenianos na colônia Santa Marta lá em Goiânia lá em Goiânia nas proximidades de Goiânia lá tem uma uma cidade virou hoje uma vila uma cidade é uma colônia de irmãos nossos rancenianos chama-se Colônia Santa Marta e ele ia visitar todo ano pela época do Natal os nossos irmãos e as nossas irmãs ele ia acompanhado por algumas pessoas essa visita era organizada pela dona Elba de Goiânia que era muito amiga do Chico dona Elba esposa do professor Múcio o professor Múcio era diretor e fundador do Instituto Araguaia lá em Goiânia não é e o Chico ia visitar os rancenianos os doentes e lá dentro da colônia Santa Marta tem um um espaço ecumênico um espaço ecumênico onde serve de igreja serve de centro espírita uma casa de oração então Chico ali psicografava também naquele momento ali ele psicografava algumas páginas rápidas para os nossos irmãos ali rancenianos nos nossos livros livros de biografia alguns livros que nós tivemos oportunidade de escrever de organizar sobre a vida de Chico Xavier nós relatamos essas visitas de Chico a colônia Santa Marta não é aí o pessoal de Goiânia ia algumas revistas alguns jornais lá da cidade de Goiânia tinha lá um grande jornalista em Goiânia o Batista Custódio inclusive eu conheci pessoalmente o Batista Custódio e ele dava entrevista ao Batista Custódio e a outros jornalistas que lá que lá estavam vamos aproveitar aqui para lembrar que Chico também é cidadão goiano ele recebeu o título certa vez ele foi agraciado com o título de cidadão de Goiânia foi uma cerimônia muito bonita inclusive existe um livro publicado a respeito chama-se Chico Xavier em Goiânia ali tem é uma reportagem tem uma reportagem tem uma síntese do trabalho de Chico Xavier que ele realizava mas também não ficava nisso então vejamos é o Chico ele ele efetuava visitas todo mês ele comemorava o Natal de Jesus claro todos os dias mas no mês de dezembro era o mês de dezembro todo não é e no final do ano no final do mês de dezembro ele ia então para Pedro Leopoldo ele ia para Pedro Leopoldo e se encontrava lá com a família com com as suas irmãs ou irmãos na época não é também e seus sobrinhos e iam lá participar de uma reunião no lar de idosos e ali ele passava o ano novo também ele visitava a família em Pedro Leopoldo visitava os velhinhos ele nunca o Chico nunca fazia uma visita social por por ser visita social a visita dele era sempre espiritual como certa vez ele foi convidado pelo professor Clóvis Tavares e pela sua esposa Dona Hilda Moussa Tavares ele sempre foi muito amigo do professor Clóvis Tavares da Dona Hilda e de toda a família do professor Clóvis Tavares dos filhos lá na cidade de Campos não é Rio de Janeiro certa vez ele foi convidado para passar alguns dias numa praia a chamada praia de Atafona o professor Clóvis Tavares achou que o Chico precisava descansar uns dias e como de fato precisava e ofereceu a ele tinha uma casa lá na praia próximo da praia uma praia muito conhecida muito famosa eu não conheço mas dizem que muito bonita praia de Atafona então o Chico foi o Chico foi para ficar lá eu creio que uma semana ou dez dias mas quem disse que o Chico iria ficar lá tomando banho de mar ele foi ficou com os amigos e fez algumas caminhadas mas foi lá também durante esses dias que Emmanuel aproveitou e psicografou mais um livro psicografou o livro chamado No Portal da Luz e que por sinal é um livro muito bonito de Emmanuel sobre o Espiritismo é um livro de algumas poucas páginas capítulos bem sintetizados sintéticos mas que são profundamente lindos e sábios chama-se No Portal da Luz falando sobre o Espiritismo sobre o Evangelho sobre a iniciação de uma pessoa na doutrina espírita então o Chico eu nunca vi o Chico assim fazendo uma uma visita que fosse exclusivamente social era uma visita espiritual não é ele ia fazer uma visita ele ia levar um livro ele ia levar um conforto ele ia levar uma palavra amiga levar um socorro material às vezes levava um socorro material para muitas famílias que estivessem precisando é por isso tudo que nós falamos que Chico Xavier ele foi na terra um apóstolo de Jesus Cristo ele não se limitou ao exercício da mediunidade porque o exercício da mediunidade de Chico Xavier era cotidiano tudo que o Chico fazia era um ato mediúnico a vida dele em si foi um ato mediúnico era um ato mediúnico porque Chico era um agente do mundo espiritual aqui na terra ele era um agente encarnado do mundo espiritual e demonstrou isso desde criança desde os seus 4, 5 anos de idade e conversando com os espíritos e servindo de intérprete aos espíritos então embora estivesse na terra vivendo na terra na verdade Chico sempre viveu entre os dois planos ele falava ele falava que os espíritos haviam vivido três quartos do tempo haviam vivido no corpo dele olha que coisa interessante ele falava assim olha os espíritos viveram no meu corpo três quartos da minha vida então vamos supor numa existência de 75 anos não de 80 anos nós temos 20, 20, 20, 20 dividido por 4 os espíritos tinham vivido no corpo dele 60 anos ou seja os espíritos tinham vivido mais no corpo dele do que ele mesmo não é porque de fato a vida de Chico foi um fenômeno mediúnico era um fenômeno mediúnico um fenômeno espiritual porque o tempo todo Chico estava interpretando o mundo espiritual e agora como nós estamos aí chegando chegando o Natal estamos às vésperas do Natal nós estamos aqui nos recordando não é dos Natais de Chico Xavier quando chegava por exemplo o mês de setembro começava o mês final do mês de setembro mês de outubro os espíritos já começavam por intermédio dele a escrever mensagens natalinas com sentido natalino falando de Jesus falando do Cristo Maria Dolores Alta de Souza os poetas de uma maneira de uma maneira geral escreviam escreveram até livros inteiros sobre o Natal como o Francisca Clotilde que foi uma grande poetisa escreveu o livro o Natal de Sabina não é há um livro do Chico também titulado Antologia Mediúnica do Natal são livros com páginas antológicas apenas sobre o Natal falando de Jesus não é e tem um outro livro também muito bonito que foi editado chamava os dois maiores o livro é os dois maiores amores o título do livro os dois maiores amores então metade do livro são mensagens dos espíritos a respeito das mães a respeito das mães e metade do livro é mensagem dos espíritos a respeito de Jesus e o título os dois maiores amores não é as nossas mães Chico colocava as nossas mães e Jesus Cristo então agora que está chegando o Natal vendo essas lições de Chico Xavier e puxando aqui pela memória as visitas que Chico fazia ele fazia muitas visitas pessoais também e sozinho e sozinho ele não era ele às vezes chamava o táxi ele não dirigia não tinha carro o Chico nunca nunca teve carteira de motorista ele não teve automóvel então ele chamava um táxi sempre era o mesmo taxista que o atendia ele tinha confiança ele chamava o taxista e com o taxista ele se dirigia à periferia da cidade toca para tal bairro vamos visitar o motorista de táxi já sabia ia ficar ali umas duas três horas por conta dele por conta dele vamos para o tal bairro vamos visitar a casa de fulano a casa de beltrano não é e ele ia sozinho também sozinho e outra coisa muito interessante do Chico na época do Natal eram os cartões de Natal os cartões de Natal e vou dizer eram cartões de Natal a maioria eram cartões que ele confeccionava durante o ano ele mesmo fazia eu não sei como é que o Chico conseguia fazer tanta coisa às vezes nós chegávamos na casa dele ele estava lá na mesa com um punhado de gravura figura flores pássaros crianças mães e Jesus e tudo ali aquelas figuras ali tesoura cola tesoura cola e aqueles caderninhos como se fosse um livro artesanal eu tenho nós temos em casa eu e a Márcia vários desses cartões de Natal que ele nos enviava ele colocava pétala de rosa para secar no meio do livro raminhos para secar no meio do livro ele colocava folha de malva ele pegava malva que é cheirosa a folha de malva colocava no meio do livro assim para secar e quando ia chegando o fim do ano ele confeccionava cartões de Natal ele mesmo ele recortava as gravuras colava ia colando e colava a mensagem dos benfeitores espirituais também essas mensagens em panfletos que a gente recebe nos centros espíritas e que aliás precisam ser mais impressas mais divulgadas ele pegava uma mensagem de Emmanuel colava naquela folha naquele livrinho pequeno artesanal que ele fazia recortava uma flor e emoldurava aquela mensagem e depois ele fazia a dedicatória a gente recebia isso pelo correio confeccionado pelas mãos dele então eu fico pensando assim eu fico pensando assim onde é que Chico Xavier arranjava tempo para fazer tanta coisa desse jeito como ele fazia e ali ele confeccionava durante o ano uns 20 30 40 cartões e depois algumas amigas também ajudavam ele sabiam do trabalho dele ajudavam ele tinham amigas que confeccionavam para ele cartões iguais aos dele não é confeccionavam 20 30 40 e no final do ano ele tinha lá uns 200 150 cartões tudo feita a mão ele dedicava com a letra dele e mandava pelo correio olha Chico Xavier é como dizia dizem as pessoas muita gente vai acreditar que não existia um homem igual Chico Xavier mas existiu porque nós testemunhamos muita paz um grande abraço e até a próxima semana Tchau